Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar somente de um assunto, falar um pouquinho aqui sobre o Vitor Belfort. Para quem não lembra, o Vitor Belfort, a última luta de MMA dele foi lá contra o Lioto Machida, já tem muito tempo aí dessa luta, ele acabou nocauteado, de lá para cá o Belfort se aposentou e ele chegou a ter ali um contrato assinado com o One Championship. Ele treinou bastante, ganhou muita massa muscular, mas nem sequer chegou a estrear lá no One Championship, mesmo com praticamente dois anos de contrato, ele não fez nenhuma luta no One Championship. E agora de ontem para hoje, o Ariel Hawane, que é um dos jornalistas mais respeitados do MMA, ele acabou trazendo uma notícia sobre uma possível luta de boxe envolvendo este carinha aí que está aparecendo a foto dele na tela. Talvez vocês não o conheçam, mas ele é conhecido como o verdadeiro Tarzan. Ele é um youtuber, ex-jogador de futebol americano chamado Mike Olson. O Mike Olson, ele foi lá na academia do Vitor Belfort, foi lá na academia do Vitor Belfort e está rolando aí o videozinho que eu vou colocar para a gente assistir junto agora. O vídeo é esse aqui, pessoal. Ele chega lá na academia do Vitor Belfort, o Vitor Belfort está lá treinando, a luta já estava meio que sendo ali programada, já estava em negociação para essa luta acontecer e aí ele quis ir lá provocar o Belfort, quis ir tirar uma casquinha e a gente vê o Vitor Belfort ali treinando, o Belfort está muito grande aí nas imagens. Aí ele fala algumas coisas ali para o Vitor. O Vitor está ali e está ali embaixo ali o verdadeiro Tarzan. Olha só o que vai rolar agora. Belfort simplesmente fica putaço da cara, desce ali do ringue e vai lá tirar a satisfação com ele. Aí eles trocam ali algumas palavras, eu tirei o áudio aqui para não ter problemas aqui com os direitos autorais. O Belfort manda o cara vazar dali. Está realmente bem brabo. Aí o Belfort, cara. Aí o Belfort agora, como a gente está vendo, ele vira as costas e está saindo e aí o cidadão simplesmente joga água nele. Pronto. Vitor Belfort foi com tudo para cima ali e pelo que a gente está vendo aqui realmente acabou batendo ali no verdadeiro Tarzan. Eu dou até risada de toda essa situação aqui, cara. Muita gente está falando que é um teatrinho para vender a luta, porém, ao que tudo indica realmente essa luta vai sair. O verdadeiro Tarzan, ex-jogador de futebol americano, Mike Olson vai enfrentar o Vitor Belfort e já tem até data da luta em dia 19 de junho. Na mesma data, na mesma noite em que o Anderson Silva vai estar lutando lá no México contra o ex-campeão mundial Julio Cesar Chaves Jr. o Vitor Belfort estará fazendo aqui uma luta de boxe contra o youtuber ex-jogador de futebol americano o Mike Olson. Então, a luta está marcada. Falta somente ali agora a comissão atlética lá da Califórnia acabar dando o ok para que os dois realmente entrem no ringue e façam a luta. Segundo o Ariel Hawane, serão oito rounds de dois minutos. É uma regra meio adaptada. luvas de doze onças. E o Belfort está voltando. Para quem não lembra, o Belfort já fez uma luta de boxe que foi lá atrás, em 2006. Ele venceu aquela luta. Seria a segunda vez que o Belfort iria competir no boxe. E assim, cara, o que a gente pode esperar? Pode esperar uma vitória do Belfort. Pegando um cara que não é profissional, não é um cara que é lutador de verdade, é um cara que está se experimentando aí num outro esporte. Para mim, o Victor Belfort, ele teria sim, eu diria até a obrigação de vencer essa luta, cara. É igual foi o Logan Paul, quando ele enfrentou, o Logan Paul não, o Jake Paul, quando ele enfrentou o Nate Robson, que era um jogador de basquete. Neste caso aqui, é mais ou menos isso, cara. Porque o Tarzan, vamos chamar ele de Tarzan somente aqui. O Tarzan verdadeiro, como ele se autodenomina aqui, ele é um youtuber que tem um canal onde ele lida ali com animais. Ele não é um lutador, ele é um cara que está agora aí treinando e tal, mas, assim, não é nada nem próximo do que o Belfort enfrentou durante toda a carreira dele. Não tem o lastro de treino aqui que o Victor Belfort tem. Tudo bem que o Belfort já tem ali uma idade avançada e tudo mais, mas, assim, é o Belfort ir lá e vencer e ganhar o seu cheque. Muita gente até pode estar questionando, pô, por que o Belfort está fazendo uma luta dessa? O que isso vai agregar para o legado dele? Cara, eu não tenho absolutamente nada contra o Belfort fazer uma luta dessa, contra o Anderson ir lá lutar boxe, contra o ex-campeão mundial. Eu acho que cada lutador, ele vê oportunidade, se ele achar que é interessante, ele deve ir lá e agarrar. Nesse caso aqui, uma luta por Belfort que não é, assim, tão difícil dele vencer e o cheque vai cair. O dinheiro vai entrar na conta. Quem está organizando isso aqui é a mesma agência que organiza as lutas do Logan Paul, do Jake Paul. Amanhã, inclusive, teremos o Floyd Mayweather contra o Logan Paul. Vai passar na ESPN essa luta e vai vender. Vai vender pay-per-view. Então, esse videozinho aqui, cara, é ter aparecido agora, depois do anúncio da luta. Então, realmente, é algo meio que pronto ali para promover a luta. Então, o Belfort partindo para cima e tal, vai gerar interesse, vai gerar engajamento e o pessoal vai querer ver o Belfort ir lá e pegar esse cara aqui fora, agora dentro lá do ringue de boxe, né? Aqui foi fora do ringue, mas lá será dentro do ringue. Então, todo mundo vai ficar curioso aí para ver realmente o que vai acontecer nessa luta, cara. Confesso que não tenho nada contra. Me parece meio galhofo esse videozinho. E, assim, parece que foi meio tudo armado, mas tudo bem. Belfort partiu para cima do youtuber e a luta de boxe, então, está marcada já para o dia 19 de junho. Então, é já. Essa luta é agora. Daqui um pouco mais de duas semanas, a gente vai ter o Vitor Belfort na mesma data que o Anderson Silva estará lutando lá no México. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like aí para ajudar o canal. Não está inscrito? Se inscreve. Eu volto logo mais. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E fui.